porque a gente não estava tanto de nada, simplesmente quando ele falou que nós íamos ficar e nós nunca prometimos que íamos ficar, porque tinham que mudar muitas coisas que prometiram para nós e nunca cumpriu. A primeira pergunta que eu vou te fazer em cima dessa resposta que você acabou de dar, de dar, desculpa. Quais foram as coisas que eles prometeram para vocês e não cumpriram? Tudo. Por exemplo? CT. Melhorar o CT. CT, CT. Não está a altura do Vasco da Gama. Jogadores. Sobre todo os jogadores que passamos 28 jogadores. De os 28 jogadores, chegou um só. De 28 que se indicaram, só veio um. Qual foi esse um que veio? O Rojas. Que a gente queria usar ele de lateral e de central. E depois não, nenhum. e sobre todo as formas que depois começaram a... Estávamos sozinhos aí, não tínhamos ninguém, éramos nós e o grupo. Não é legal trabalhar assim, é difícil. Não tem... Acontece qualquer coisa com qualquer jogador e você tem que resolver tudo, coisa que eu não tinha que resolver, que o Ramon não tinha que resolver. Mas já estávamos aí e tenhamos que resolver por o bem do grupo. Quero te perguntar, explica melhor pra gente esse sozinho. Por que vocês se sentiam sozinho? Porque o que foi passado pra imprensa é que o processo de contratação funcionava da seguinte maneira. O Vasco tinha uns scouts dele que tem como chefe o Vitor Bastos, óbvio que tinha a anuência do treinador, na teoria era o que era passado pra gente concordar com os nomes, tendo a aprovação dos scouts, de vocês, que era o corpo técnico, e o envio desse nome ia pra 777 pros scouts deles, eles dando o ok, aí sim que o Paulo Brax e depois o Alexandre Matos ia contratar. Isso é verdade? Era assim mesmo que funcionava? Não. Não era assim? Como é que funcionava? Não. A nosotros não sabíamos o osamento que teníamos no ano. Não sabíamos? Não sabíamos. Nunca supimos. Nós temos um real para gastar. E nós, quando começaram a vir jogadores, falamos e pedíamos as prioridades nossas e falamos, não, sim, vão a vir, 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 e nunca aconteceu. Porque nós falávamos. como é que era a tua relação com o Lúcio? Inclusive, nessa coletiva, ele prometeu que o Vasco iria contratar jogadores do tamanho do Vasco. Isso está falado por ele textualmente nessa coletiva. Como é que era a relação de vocês com o Lúcio? Era boa ou era ruim? Ele prometeu coisas e não cumpriu? O que é? Ficamos desilucionados porque eu achava que ele me estava falando a verdade, que ele ia cumprir com os pedidos de nós. E não terminou chegando nada. Então, no início foi ótimo, mas depois, quando começa a passar o período e o jogador vem a reclamar, porque eu prometi para os jogadores que, como me prometieron a mim, que iam mudar o CT, eu falei, ten paciência, vamos mudar tudo, vamos fazer um CT a nível de Vasco e vamos arrumar um time que até a pré-temporada em uma coletiva seguia falando, a gente precisa de reforço. Sabíamos que íamos a sofrer se não traíamos os reforços que teníamos que trazer. E aconteceu isso. Então, os próprios jogadores reclamavam e cobravam melhorias no CT? Claro, porque a exigência de Vasco é grande, é alta, é muito alta e tem que ter um CT a nível de Vasco da Gama. Eu gosto de sempre trabalhar ou não, a relação de você sempre foi boa. se gastou, eu não me menti, se gastou, se gastou, mas agora, como aconteceu tudo, que todos não fomos, fomos mandados embora de Vasco e fomos mandados embora mal, não sabe quem fala a verdade, porque capaz que era, me falavam assim, sim, vai dar certo, vão atrás dele, falavam o mesmo para ele e depois não acontecia, mas sim, a relação não acabou bem, não acabou bem porque eu cobrava ele, porque o diretor deportivo era ele, então não acabou bem. Esse não acabou bem tem a ver com a negociação do André Silva e do Clayton? Porque foi muito noticiado na imprensa, inclusive o compel Lucas Pedrosa falou bastante disso, que vocês tinham indicado o nome do André Silva, inclusive teria sido vocês que tinham indicado a negociação primeiro, e aí demorou muito tempo, o Mato sequer levou para 777 e depois a negociação acaba melando, ele vai para São Paulo, vocês teriam ficado chateados e indicaram o nome do Clayton, isso procede ou não procede? Sim, mas não só com o que aconteceu, não vou falar o nome, sim, não, isso não vou falar nunca, o nome não vou falar, mas essa foi uma das tantas, com Gustavo Cuellar passou o mesmo, já estava tudo fechado e depois não sei o que aconteceu, Gustavo é doido por voltar a trabalhar com Nois, que é um cara que você sabe que pode ir à guerra com esse cara, e de os 28 jogadores também, que um foi para Boca, outro foi para Corinthians, e serve para todos os clubes, menos para Vasco, e não era que valiam, eram jogadores de preços que Vasco podia pagar. Pode citar algum desses jogadores? não, porque não, é uma questão de ética profissional que nunca romperia, não, se dou o nome aqui, vai dar mesmo. Tá bom. Não, não porque... O importante que eu gostaria de te perguntar tem a ver com a janela, que é o seguinte, vou te falar de alguns atletas, você acabou de falar que estava praticamente tudo acertado com o Cuejar, e você não sabe por que a situação não aconteceu, não vamos nem entrar no mérito mais do Cuejar, mas eu queria te perguntar a respeito de um jogador que está chegando ao Vasco agora, e o outro que está acertado com o Botafogo e o torcedor do Vasco, está muito chateado porque era um sonho o retorno dele, e tem inclusive pesado o nome dele no Vasco de novo. Primeira pergunta que eu ia te fazer, isso é informação minha, eu posso gravar o que eu estou falando aqui, era um desejo pessoal do Paulo, a contratação do Souza, o Souza inclusive operou o joelho com o médico do Vasco, fez a recuperação do Vasco e estava tudo acertado para ele retornar. Quando tem a troca da demissão do Paulo, o Brax, para a chegada do Matos, o negócio morre, o Souza vai para o Bazaar que se ri. Pergunta que eu vou te fazer, vocês não contavam com o Souza naquele momento? O de Souza foi depois que nós não sabíamos que ia vir, depois quando o Paulo foi embora, aí supimos da situação. e nós nos diziam que você de volante tem que traer um só e nós escolhemos a coelhar. Mas não é que não queríamos ele, porque ele venia de uma atividade e temos amigos em comum com ele. Eu queria ele. tem o Diego também, tem o Serginho, tem um monte de galera aí que são amigos dele, são parceiros dele. E falei, eu tinha a prioridade de coelhar. Não é que ele não queria ele, porque é um baita jogador. Mas brasileira, ele fazia, ele ia fazer os primeiros jogos com nós. E não era uma situação para... Nós tínhamos que volver a brigar de entrada. Não é o que eu falei, não, se você... Eu escolho a Gustavo nesse momento. Foi assim. Não é que eu falei, não, não quero ele. E eu falei com ele. Amigos em comum, falei, lhe contei a verdade, porque ele tinha outra verdade. Tá bom. Então, essa é a verdade. Tá. Outra situação que eu queria te perguntar agora é do Alan. O Alan acabou... Não, nunca, nunca. Nunca nos falaram sobre o Alan. Nunca falaram sobre o Alan? Nunca. Mas vocês chegaram a sugerir o nome do Alan e foi um verbo da 777? Não, não, não. O Alan nunca foi pauta no período que vocês tiveram no Vasco? Não, porque nunca estava a opção. Estava... De os volantes que nós passávamos, de os números que mais ou menos se podia gastar, passávamos. Alan era caro. Não podíamos falar de alguém que estava em Emirato Árabe. Salvo que o cara queria sair livre. Porque nós tenhamos que escolher jogadores livres. Perfeito. Então está feito o registro aí. O Sérgio Oliveira. Se o Pedrinho chamar hoje você vem, esse Sérgio é o nosso parceiro, não é? Esse é o Sérgio. Não é ele? Te enxigou ao vivo aqui, Sérgio? Eu volvo a repetir o mesmo que falei antes. Depende de... de que querem fazer se querem arrumar um time para... para fazer que o Vasco seja grande. Por o que eu estou mirando afuera, acho que... que está todo dia aí e está procurando fazer o melhor para o Vasco. Algum dia eu vou voltar. Eu tenho certeza disso. faço votos, inclusive, por favor. Lucas Avelar Jesus mandou só um gostei aqui. Na entrevista coletiva após a vitória do Grêmio, inclusive isso deu uma repercussão muito grande. O teu pai, né, foi participar da coletiva ali e ele foi questionado, né, da estreia do Rayan como titular naquele jogo contra o Grêmio e ele não vinha jogando tanto e o JP que foi lançado no intervalo. E tem uma resposta do teu pai que foi um pedido de cima para baixo do Josh. Ele fez um comentário e o Ramon não gostou do comentário que ele fez. O Josh fez um comentário? Isso. Você pode falar qual foi o comentário? Não, isso. Por que não votávamos os garotos? Quem não se inscreveu ainda no Futebol Aço pode querer se inscrever. Faltam 100 pessoas para a gente chegar à marca dos 100 mil inscritos. Muito obrigado. Deixa o like na live, compartilha. Fala que o Emiliano está ao vivo com a gente aqui respondido e tome a pergunta do André Medeiros. O Speckzinho, o que você acha do Felipe Coutinho no Vasco? Chegamos tarde. Não, cara, é um jogador mundialista. É um jogador que é diferenciado. Vai fazer muito bem no Vasco. Assim que... Muito feliz e parabenizar a ele que está fazendo um esforço de vir neste momento ao Vasco. isso é amor. Então, acho que quero parabenizar a ele porque eu, por meu time, faria o mesmo. E o que a gente fez quando voltamos ao River estava na pior situação que a que estava hoje. Então, portanto, galera, esse foi o podcast na qual o Emiliano Dias falou tudo sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama. O Cuejá estava fechado e acabou que não teve mais nenhuma explicação. Realmente, o Emiliano detonou geral, detonou inclusive o Lúcio Barbosa, cara. Realmente, o clima não era legal. Emiliano Dias era uma Dias que tentava de tudo pelo Vasco da Gama e não tinha resposta de cima, que no caso era a 777-7 Party. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilha o vídeo para gerar. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui! E aí E...